Nessa hora eu venho aqui agradecer, primeiro a Deus, pela oportunidade que tem me dado, e segundo eu agradecer aos funcionários do HRSAN, que tem cuidado tão bem do meu pai, venho através desse aqui informar que hoje, quando fui saber notícias do meu pai, tive a grata recepção, desde a portaria até os médicos que cuidam do meu pai, fui super bem tratado, fui super acolhido, e recebi todas as informações do meu pai, todas as informações que eram necessárias para nós familiares, e nesse momento eu perguntei para o médico, o doutor Rafael, se eu podia estar trazendo um momento de alegria, um momento de paz naquele local, guardando todas as medidas de segurança, que era tocar uma música, e de pronto o doutor Rafael falou que eu podia, me orientou sobre o local onde tocar, e enfim, eu efetuei aquela canção através do instrumento, trazendo um pouquinho de alento, um pouquinho de paz, um pouquinho de alegria para os corações que estão ali, da porta para dentro do isolamento, e também levando a minha presença através da música, para o meu pai que estava ali internado, eu queria agradecer a todos que tão bem me trataram, e estão tratando o meu pai nesse momento difícil, meu pai está com Covid, mas eu acredito que no fim nós teremos boas notícias, e fica mais uma vez o meu agradecimento ao pessoal da Secretaria de Saúde e do Distrito Federal, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por esse momento. A CIDADE NO BRASIL Amém.